Traição dentro da própria casa-separação de Preta Gil e Rodrigo Godói. Preta já notava certo o distanciamento do marido. Abatida por conta da doença, ela teria pedido que o companheiro retornasse da viagem para acompanhá-la no tratamento, mas Rodrigo teria se recusado. Rodrigo só voltou ao Brasil três dias depois do pedido de Preta. Foi quando ocorreu o flagra ao lado da amante no aeroporto, que revelou a infidelidade do rapaz. Rodrigo Godói admitiu que tinha um caso com Ingrid e ainda revelou que tudo começou dentro da própria casa da cantora. Os dois teriam se aproximado por volta de outubro do ano passado, três meses antes de Preta descobrir o câncer. O que você acha? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes.